Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz, ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole Olá, muito boa noite, telespectador do Canal 26, NET Cidade É com muita honra, com muito orgulho Que nós iniciamos agora um grande projeto Na história do Botafogo Futebol Clube Começa a TV Botafogo, o programa semanal do clube Que vai trazer, que vai levar até você as principais informações Os bastidores, os gols, enfim, tudo o que você gostaria de saber Sobre o Botafogo Futebol Clube O primeiro programa é muito especial Nós estamos aqui no Estado de Santa Cruz Na sala de entrevistas com convidados ilustríssimos Nós vamos receber, para falar mais sobre o Botafogo O vice-presidente Rogério Bariza Que vai falar muito sobre a Série D do Campeonato Brasileiro A expectativa do acesso para a Série C Também está conosco o técnico Ivan Baitelo Que tem a missão de levar o Botafogo à terceira divisão O goleiro Doni, que é jogador do Botafogo E vai nos responder qual a situação dele médica Se ele vai poder jogar ou não ainda este ano Ou até mesmo no ano que vem E o presidente do Botafogo Challengers, Elia Silva Que fala sobre a conquista do vice-campeonato paulista De futebol americano A TV Botafogo começa com muitas informações E ainda tem os destaques, as reportagens especiais Que você vê agora aqui no nosso programa Botafogo deve anunciar reforços para a Série D ao longo da semana Tricolor está próximo de garantir o selo de clube formador de atletas Sub-15 e Sub-17 vencem o Sertãozinho E praticamente garantem vaga na segunda fase do Campeonato Paulista Juniores perdem em Novo Horizonte Mas seguem na zona de classificação do estadual Conheça o Botafogo Academy O projeto de intercâmbio de jogadores do fogão Botafogo Challengers perde do Corinthians E fica com o vice-campeonato paulista de futebol americano Botafogo Na Brandane Motopeças e Náutica Você encontra todos os acessórios para a sua moto E para você, motociclista Além de toda a linha em pneus, capacetes, capas e luvas A Brandane é a única concessionária Amarra de motores de popa autorizada de Ribeirão Preto E ainda, na linha Náutica Trabalha com barcos Leveforte em alumínio Vem até a loja na rua José Bonifácio E conheça a troca rápida e grátis Acesse nosso site e confira todos os nossos produtos Brandane Motopeças e Náutica Pantera Shop A loja oficial do torcedor botafoguense Acesse www.panterashop.com.br E encontre toda a linha de produtos do fogão Tem para os pequenos torcedores Para as mulheres, roupas fitness e casual E para você, torcedor Camisas oficiais e comemorativas Que irão vesti-lo dentro e fora dos gramados Conheça a nossa loja virtual E fique na moda do fogão Aceita-se cartões de débito e crédito Acesse www.panterashop.com.br O que você procura está na Boutique Dirceu A loja mais completa em variedades e presentes De Ribeirão Preto e região Aqui você encontra perfumes importados Bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos E uma linha completa em malas para viagem Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes Em todos os cartões de crédito Faça uma visita e conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Legal, estamos de volta com a TV Botafogo Nesse programa de estreia Convidados especiais Eu queria já de imediato Chamar o vice-presidente do Botafogo Rogério Bariza Que está aqui ao meu lado Para falar sobre essa estreia Esse programa, essa inovação Que a diretoria do Botafogo Traz aos torcedores do Pantera Bariza, boa noite É um prazer tê-lo aqui Queria que você falasse aí Essa estreia importante É mais um projeto Para engrandecer o clube A marca Em busca de melhores De um melhor futuro para o clube Não é Bariza? Boa noite Rafael Boa noite a toda a torcida do Botafogo É um prazer estar aqui Nessa inauguração Esse começo Da TV Botafogo Um marco na história do clube Com presenças tão ilustres Doni, nosso amigo Ivan Elias Certo E representando aqui O nosso presidente Que infelizmente Hoje não está em Ribeirão Preto Em São Paulo Presidente Gustavo Um grande abraço a ele E acho que Começamos Mais uma etapa Na parte De mídia De conversa Com o nosso torcedor E é um prazer Estar aqui com você Rafael E aí você sabe que aqui Você é o nosso chefe Mas a gente tem que perguntar As coisas que o torcedor Quer saber Eu já vou perguntar De imediato Botafogo Vai subir Para a Série C Do Campeonato Brasileiro Ótima pergunta Mas uma pergunta É muito difícil O trabalho está sendo feito Certo? Ivan Todo dia aqui A gente tem reuniões Estamos vendo Se a gente consegue Completar o elenco Todo o planejamento Foi feito Certo? Tivemos um mau resultado No primeiro jogo Que nós não esperávamos Também nós não estávamos Com o elenco completo Tínhamos noção disso Certo? O torcedor não Precisa ficar preocupado Porque Com o tempo agora Esses 35 dias Entre o primeiro jogo E a segunda partida Nós vamos ter Tempo de trabalho Ivan vai ter tranquilidade Para poder trabalhar E Subir vai ser Consequência de um trabalho E o trabalho está sendo feito E muito bem feito É verdade Eu estou aqui com o Ivan Baitelo Que também vai dar Sua saudação inicial E falar para o torcedor O que ele está esperando Desse time Nesses dias Que ainda tem Para a segunda rodada Que vai ser importantíssimo É final de Copa do Mundo Ivan Boa noite Seja bem-vindo aqui A TV Botafogo Boa noite Rafa Boa noite a todos É um prazer Poder participar Torcedor botafoguense Acho importantíssimo Essa interação O clube Transparente Mostrar Realmente Essa Essa honestidade Que hoje Se planta aqui No Botafogo E transmite para todos isso E nada como Você ter uma emissora Dentro do clube Que passa o dia a dia Nós sabemos As dificuldades Somos sabedores No próximo jogo Nosso que representa Temos esses dias Para trabalhar Temos um grupo E estamos qualificando O grupo O diretor Não está medindo esforço Dentro da possibilidade Nós somos sabedores disso Mas a ideia É que nós possamos Já para o próximo jogo Aumentar Essa competitividade Nossa Que nós tivemos na estreia Para que nós Possamos buscar Esse resultado Adverso Que nós tivemos em casa E buscar Esses pontos fora Para garantir a classificação Dentro de Ribeirão Oi Ivan E os reforços Vão chegar A torcida está esperançosa Eu acredito que amanhã Na terça-feira Provavelmente um atacante Deve chegar Deve pintar por aí Além disso O que você está planejando Quantos jogadores Vão chegar Para reforçar esse elenco Ivan Olha Rafael Nós temos que ser Bastante inteligentes Ter coerência Em relação A segundo semestre O clube Tem seus compromissos Nós somos sabedores Que temos que qualificar Para buscar E atingir Os objetivos maiores Que é a primeira situação A classificação E posteriormente O acesso Nós temos que qualificar Os próprios atletas São sabedores disso Tivemos uma estreia Em toda a diversidade Que nós tivemos Para montar Para trabalhar Tivemos condições De sair vitorioso Um momento melhor Da partida Nós tomamos o gol Que repercutiu No rendimento nosso E era um passo importante Para ter E buscar essa classificação Mas nós temos Algumas carências Principalmente de reposição Principalmente de Qualificar grupo Nossos sabedores No lado ofensivo Nós tivemos que fazer Algumas situações No jogo Por essa carência nossa Está chegando um atacante Que deve se apresentar amanhã Outro atacante Nós já estamos contactados Que deve vir também Até sexta-feira A expectativa é que Até sexta-feira A gente esteja aí Praticamente com o grupo Completo para a primeira fase Aí na sequência Com o rendimento Com a seleção natural Que é competição Com a resposta Que a gente imagina De algum De repente não é o ideal A gente pode aí Pontuar e trazer Um ou outro a mais Mas a ideia é que Até sexta-feira A gente esteja aí Com mais um meio Mais dois atacantes De repente um zagueiro Até outro goleiro Para a gente qualificar Esse grupo Para acabar de fechar Para a primeira fase E esse goleiro Será que vai ser o Doni O Doni está aqui No nosso programa Hoje Nessa estreia Doni Está pronto Ou ainda só Para o ano que vem Como é que está A sua situação Boa noite É um prazer recebê-lo Aqui na TV Botafogo É uma honra muito grande Para nós aqui Do Botafogo Futebol Clube Boa noite Boa noite a todos A torcedor Muito obrigado Pelo convite Estou feliz Estar aqui Nesse primeiro dia Da TV Agora sobre Estar jogando Com certeza Eu queria Estar jogando Não ter nem Dado essa pausa Ou de repente Parado Que ainda não sei Exatamente 100% Que vai ser Mas Não posso Como eu falei antes A CLD Não ia jogar A minha situação É mais ou menos A mesma Eu não refiz os exames Até agora Eu estive na Itália A última vez Conversei com os médicos De novo Estou em contato com eles Eles me falaram Para dar Quanto mais tempo passar Melhor é De repente Pode ser que Apareça alguma Novidade No exame futuro Mas a possibilidade É mínima Ele me falou Doni É 99,9% Que eu Que assinei Os últimos 7,8 anos Para você jogar Vou assinar de novo Mas uma pequena Possibilidade Pode ser que surja No próximo exame Sempre com aquela intenção De jogar o Paulista Ano que vem Para estar encerrando Mas pela última conversa Que eu tive com ele Ficou A chance Bem pequena Mesmo Mas vamos esperar Não custa Sonhar um pouquinho Porque Como eu falei antes E teria como Vontade Jogar o Paulistão Se de repente Não Um jogo Quem sabe Vamos ver Esperar até o final Do ano Para ter essa resposta Esse 100% O 99 eu já tenho Que realmente Ele não vai assinar Mas ainda não falou 100% Não disse que Não adiantava Nenhum ligar mais Não adiantava fazer Mais os outros exames Doni E essa chance Desse exame acontecer Está previsto Alguma coisa Qual é a data Já marcada Para você ter uma resposta Não tem data Antes eu tinha comentado Com o doutor Foi o que eu falei A última vez Que ficava para junho Abril Não lembro Qual era a data exata Final de abril Se não me engano Eu liguei para ele Ele falou Doni Não espera uns dois Três meses Vamos dar tempo Ele falou Precisa de tempo Por quê? Porque o meu coração Como frio de uma vez Não mudou nada Eu ainda comecei na academia Agora Jogo bola com os amigos Corro Corro bastante Mas não é muito diferente De você profissionalmente Estar exercendo O esforço físico diariamente Então ele falou Devido ao que ocorreu A parada cardíaca Mesmo o coração Não ter mudado nada Ele falou Que quanto mais tempo der Melhor é Mas de repente Uns futuros exames Quem sabe Ele falou Você praticou esporte A vida inteira De repente Você ficar aí Um ano parado Um ano e meio Pode ser que Os próximos exames Sejam diferentes Devido a esse tempo De recuperação Do próprio coração Diferente Que eu jogo futebol Praticamente Desde os sete Oito anos de idade Todo dia Então Mais ou menos A ideia é essa Esperar um pouco mais tempo Então acredito Eu Eu vou deixar Para fazer Lá para outubro Novembro Minha intenção É ir para a Itália Em final de setembro Começo de outubro É a minha intenção Não sei se eu vou conseguir Mas é a minha intenção Ir lá e estar fazendo Um exame com o médico Que eu confio Que me seguiu Os últimos oito anos Bom Vamos torcer Para que Para que você Possa Voltar logo aos gramados E poder exercer O seu futebol Agora Doni e Bariza A sua contratação Mas ele também Hoje já tem uma função De empresário Certo Empresário de sucesso E Vem trazendo algumas coisas Para o Botafogo Certo Alguns garotos Que a gente está conversando Ele trouxe o empresário dele Italiano Para ver também Jogadores do Botafogo Veio ver o Daniel Gostou também de um zagueiro E veio participar Ver algumas coisas Da categoria de base Contamos muito Com o apoio do Doni Com certeza Com o nome que ele tem Não somente na Itália Inglaterra E toda a Europa Eu acredito que o Doni Pode sim ajudar muito O Botafogo nesse aspecto Como tem sido esses contatos O Doni Como é que foi essa história Do empresário Que vê o Daniel Como é que foi Essa relação aí Desde o começo Acabei falando com o Rogério E sempre foi a intenção De De estar Ajudando o Botafogo Dessa maneira Jogadores Porque o Clube Botafogo Hoje Ele pode E deve De jogadores Que você possa estar Vendendo direto para a Europa Ou de repente Trazer pessoas aqui Essa facilidade eu tenho Então eu acabei trazendo O meu empresário Que é um italiano Ele viu o jogo No Botafogo Viu o treinamento Gostou do Daniel Ele já está Até fazendo um trabalho Lá na Europa Para o Daniel Para outros jogadores Eu já estou Devido a muita gente Me liga E tal e tal Eu converso muito com o Rogério Eu falo Em vez de eu De repente mandar Esses jogadores direto Para dar Direto para os clubes da Europa Vamos fazer essa passagem Pelo Botafogo Por que não Para colocar jogadores Aqui Que de repente Já Na Europa Esses empresários Já querem Esses clubes já querem Para o que Está valorizando mais O Botafogo Está dando O passo E condições O Botafogo Também está ganhando dinheiro Então a minha intenção É essa De repente De repente jogadores Que Às vezes eu mando O vídeo E tal e tal Eles gostam Vamos trazer para cá Direto Eu falo Vamos passar pelo Botafogo Primeiro Deixar um ano aqui Ainda é garoto Pegar um pouco mais de experiência Para poder estar Mandando para lá Então a minha intenção É essa Fazer esse ciclo Para colocar jogadores Aqui E daqui Eu já começar A estar trabalhando Enviando para a Inglaterra Para a Itália Vídeos Eles estão vindo Vem até aqui Hoje eu tenho Uma ligação boa Muito boa com a Roma Também Então eu acho que Podemos usar o Botafogo Para isso Para procurar Colocar jogadores E desses jogadores Serem vendidos E o Botafogo Financeiramente E se levantando Que essa é a minha intenção Ajudar dessa maneira Legal O Baris Eu queria te fazer A pergunta Com respeito ao Daniel Há alguma negociação Em andamento O Daniel pode ser vendido Até mesmo antes Da estreia Aliás da segunda rodada Da série D Do Campeonato Brasileiro Não Hoje nós não temos Nenhuma negociação Em andamento Nós fomos procurados Por vários clubes Por empréstimo Alguma coisa Que não valia a pena Financeiramente Para o clube Mas hoje O Daniel é jogador Do Botafogo E o Ivan Pode contar Com ele Para a segunda partida Amanhã É outro dia Isso é muito Dinâmico Então por enquanto O Daniel é do Botafogo Ivan Queria te perguntar Também a respeito Do Daniel Como é que está A cabeça dele Você tem conversado Muito Ele tem a expectativa De ser negociado Por um clube maior Para a série A Do Campeonato Brasileiro Você tem conversado Com ele a respeito disso Muito Até natural Pela competição Que ele fez Um atleta Que faz um paulista O estadual De maior competitividade Do Brasil E no nível Que ele fez Natural Ter proposta Natural Ter uma situação De futuro Para ele O atleta Almeja e procura Esse espaço maior Mas ele é sabedor Que ele tem que trabalhar Que ele tem que procurar Seu espaço Cada vez mais Porque futebol Como o Barisa falou Outro dia É sempre uma resposta Você tem Que está sempre provando Então de repente Quem está observando Que o Campeonato Paulista Está olhando Na série D Está querendo Uma afirmação a mais Então o atleta Tem que estar preparado Para isso O Daniel é focado O Daniel trabalha Com intensidade Sempre procurando Fazer seu melhor E a expectativa Que ele possa Ficando ou não Continuar seu futuro Ele ficando Ele vai Mantendo a resposta Positiva dele Que é na semana E consequentemente No jogo Então mas ele está Focado Ele está Querendo o melhor Para ele E para o Botafogo Que é importante também Ele é sabedor Que o Botafogo Que abriu essa situação Para ele E é natural Que ele também Tenha essa representatividade E mostrar De campo Esse melhor Mas a ideia É que ele Continue com a gente Até parecer coisa boa Eu acho que pelo Que ele fez na competição O Botafogo Tem que valorizá-lo Realmente E fazer com que ele Apareça uma situação Produtiva e boa Não só para ele O clube também O clube não pode ser refém E colocar o atleta Para jogar Fazer do atleta E de repente Desfazer do atleta Por pouca coisa E sim Valer fazer A fator camisa A diretoria Que possa aí Fazer do Daniel Esse primeiro passo Do clube Colocar esses atletas Mais no alvo Para jogar E fazer futuro Não só de resultado Mas financeiramente Que é importante Para todos Legal Ivan O Dono Eu queria te fazer Uma pergunta A respeito do Daniel Porque muita gente Já me diz Que ele tem o perfil Do futebol italiano Você vê assim também Você que jogou lá O Daniel Eu vi alguns jogos dele E achei ele Até muito parecido O Daniel Alves O modo de correr E tudo mais Eu acho que a forma Que ele joga Ele consegue jogar Sem dúvida nenhuma Na Itália Na Espanha O futebol dele É bem rápido Ele tem A velocidade Adequada Para estar jogando Nesses dois países Eu acho que Sem dúvida nenhuma Ele pode estar Sendo negociado Para algum clube Ali da Europa Da Itália Para Espanha Para Portugal E vai se dar muito bem Legal A gente vai Para um rápido intervalo Aqui na TV Botafogo Na sequência Tem muito mais informação Os gols As categorias de base As reportagens especiais Você vai conhecer O Botafogo Academy Que é o projeto De intercâmbio do fogão Que revela garotos Para o futebol Do mundo inteiro É um instante só A gente já retorna Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Na Brandane Motopeças e Náutica Você encontra Todos os acessórios Para a sua moto E para você Motociclista Além de toda a linha Em pneus, capacetes, capas e luvas A Brandane É a única concessionária Amarra de motores De popa autorizada De Ribeirão Preto E ainda Na linha Náutica Trabalha com barcos Leveforte em alumínio Vem até a loja Na rua José Bonifácio E conheça a troca Rápida e grátis Acesse nosso site E confira todos Os nossos produtos Brandane Motopeças e Náutica O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades E presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Motique Dirceu Pantera Shop A loja oficial Do torcedor Botafoguense Acesse www.panterashop.com.br E encontre Toda a linha De produtos Do fogão Tem para os pequenos Torcedores Para as mulheres Roupas fitness E casual E para você Torcedor Camisas oficiais E comemorativas Que irão vesti-lo Dentro e fora Dos gramados Conheça Nossa loja virtual E fique na moda Do fogão Aceita-se cartões De débito E crédito Acesse www.panterashop.com.br Botafogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta Com a TV Botafogo Aqui no canal NET Cidade O canal 26 É um programa de estreia Um programa Muito especial E de imediato Eu queria convidar você Torcedor A acessar as redes sociais Do Botafogo Pelo Facebook Pelo Twitter Facebook.com.br Botafogo RP Twitter.com.br Botafogo SP Nesse momento Uma interação Com os nossos torcedores Inclusive Com sorteios De camisas Enfim Você entra no Facebook.com.br Botafogo RP E vai ficar sabendo Curta a nossa página E faça parte Da maior torcida de Ribeirão Também no Facebook Quero convidar você A assistir uma matéria Muito legal do Botafogo As categorias de base Do clube Estão crescendo Para que o Botafogo Volte a revelar jogadores Como o Doni Como o Luciano Ratinho Leandro Cicinho Entre outros E na semana passada Uma visita muito importante No CT Manuel Leão Que é o CT O centro de treinamento Do Botafogo Futebol Clube Fez com que o Botafogo Ficasse praticamente Perto Próximo De garantir o selo De clube Formador De atletas O repórter Rogério Morotti Tem mais informações Após passar alguns anos Sem revelar grandes jogadores Para o futebol brasileiro O que era constante No passado O Botafogo Está fazendo todos os esforços Para voltar a ser um grande Seleiro de campeões O investimento Nas categorias de base Principalmente Depois do clube Ter agregado O CT Manuel Leão É grande Já dando resultados Dentro de campo Para comprovar o trabalho Nas categorias de base E também proteger Os seus atletas O clube quer agora Ser reconhecido Oficialmente pela CBF Como formador de atletas Desde o ano passado O Pantera Vem se estruturando Para conseguir o selo CCE Sigla para certificado De clube formador Que trará muitos benefícios A principal vantagem Que o Botafogo vai ter Ao adquirir o certificado De clube formador É garantir que o atleta Que esteve no Botafogo Em formação Vai ser um atleta Profissional do Botafogo Porque no passado O maior O que a CBF Está querendo corrigir É o que ocorria No passado Até recente Que os atletas Ficavam nos clubes De formação E depois Eles ficavam Livres Entre aspas Para ir para outros clubes E aí todo aquele trabalho Que vinha sendo feito Era perdido E se ele for Para um outro clube A gente pode cobrar Até 200 vezes Tudo que a gente gastou Com ele Em ressarcimento Para o Botafogo Ser ressarcido Na última semana O Pantera Deu mais um passo importante Para conseguir a certificação O clube recebeu A visita do vice-presidente De competições Da Federação Paulista Que veio inspecionar As instalações Do CT Tricolor Nós viemos aqui Para fazer uma inspeção Nas instalações Para verificar As acomodações Dos atletas Das categorias de base E para que o Botafogo Venha ter o seu certificado De clube formador O material levantado hoje Agora passa pela Federação Depois será encaminhado Para a CBF Antes de uma decisão final Né Coronel? Com certeza Será feito um relatório A respeito do que foi observado Aqui Em seguida Ele é encaminhado Ao doutor Marco Polo O presidente da Federação Se ele aprovar Será remitido a CBF Para aprovação final Nos últimos meses Clubes como Palmeiras Paranaclube Goiás Vitória E Atlético Paranaense Receberam a certificação Que ajuda os clubes A não perder jogadores Em formação Sem nenhuma indenização Houve uma mudança na lei Numa resolução de 2011 Para cá Em que a lei Pelé Ela favorece os clubes Nesse sentido Para que não haja mais Essa problemática De saída de atletas Sem que o clube tenha Uma indenização Pelos custos do atleta O Botafogo Aguarda agora Para que os documentos Sejam enviados A CBF Que será a entidade A deferir ou não O pedido tricolor E comprovar Que o Pantera Pode oferecer Aos seus atletas Condições técnicas Médicas E educacionais Adequadas Para o desenvolvimento E evolução De seus talentos Legal Boa notícia Para a torcida Botafoguense Eu queria já perguntar Para o Rogério Barissa Que é o vice-presidente Do Botafogo Sobre essa possibilidade Muito próxima Real do Botafogo Ser um clube Formador de atletas Que isso vai trazer Benefícios enormes Não é Barissa É verdade Rafael Isso daqui É um projeto Que a gente vem trabalhando Desde o ano passado Com a visita Do Coronel Suíta Ao nosso CT Veio olhar tudo É um grande trabalho Que foi feito Pelo pessoal Das categorias de base Que o Henrique E o Atílio Comandam hoje Então eu acredito Que o Botafogo A partir do momento Que tira esse CFA Vai mudar A história Da categoria de base O Botafogo Vai poder investir mais Com mais segurança E dando uma melhor Qualidade Para esses meninos Que hoje Vêm se transformar Amanhã Em futuros jogadores Em futuros atletas E o Botafogo Acaba tendo Tranquilidade Para poder trabalhar Porque sabe Que o garoto Vai continuar ali A gente pode investir E a qualidade Vai aparecer E com certeza Vão ter Mais jogadores Como Doni Cicinho Bordom Nosso amigo Traí Sócrates E a gente Vai fazer Mudar a história Do clube É verdade O Ivan Eu trabalho muito tempo Com categoria de base Também Como você vê A importância Desse selo E para o trabalho Das categorias de base Do Botafogo Como é que você Tem visto também É importantíssimo Para a saúde financeira Do clube Você ter uma base Forte Que municia E faz com que O grupo Do profissional Tenha atletas Da categoria de base Você consegue Formar Você consegue Que o atleta Ter maior identificação Com a camisa Com o clube Há um compromisso Maior no trabalho Quer dizer É uma situação Que puxa a outra Você fortalece Mais a marca Você consegue Colocar atletas Em competições Usando a camisa Usando a instituição Que valoriza Que mostra o trabalho Sério que é feito Nas categorias Mostra o trabalho Sério que é feito Na diretoria Quer dizer Só aumenta E potencializa Mais ainda o fator E o valor da marca Então é É um passo grande É um passo firme Sólido Para futuramente Botafogo Coler mais frutos É verdade Olha torcedor Botafoguense Eu quero falar Para você A respeito De uma festa De um evento Muito importante Para o clube Que vai acontecer No próximo domingo Você está vendo Aí na sua tela É o primeiro Boi no rolete Do Brasileirão Esse evento Vai acontecer No dia 16 Próximo domingo A partir das 11 horas No clube Da velha guarda De Ribeirão Preto Que fica na rua André Benedito Número 410 Como você pode ver Aí na tela Torcedor Paga um valor De R$50 Come à vontade E ainda concorre A uma moto E outros prêmios Então você torcedor Domingo No almoço Chame a sua família E compareça No primeiro Boi no rolete Do Brasileirão No clube da velha guarda Você vai concorrer A prêmios E ainda vai fazer parte De uma reunião Muito legal Da família Botafoguense Rogério Bariza Vai estar lá E também gostaria De convocar o torcedor Para esse evento Importantíssimo Bariza Rafael Só para lembrar Além dessa moto Nós vamos ter Algumas outras coisas Outros brindes Vamos ter Acho que um bingo Certo Então vai ser Bem divertido Para a família Botafoguense Pode ir E fora a qualidade Que vai ser fantástica Pode ir tranquilo Levar sua família Sua esposa Seus filhos Que toda Até os comercialinos Estão convidados Também Não posso Deixar de Convidá-los Vai ser bem gostoso Pode ir Toda a torcida Botafoguense Toda a nação Botafoguense Cardápio Boi Porco Linguiça Arroz Feijão Farofa Mandioca E vinagrete Você vai liberar os jogadores Para ir em esse evento Ou o Ivan vai ter Está liberado Está liberado Momento de aglutinar todos Momento de Até o calor do evento Passar para os atletas E absorver E passar para dentro de campo A cerveja já está liberada A folga A folga Importante também Consumir com moderação Não tem problema Não Verdade É verdade Então Torcedor Domingo que vem É hora de reunião Da família Botafoguense Lá no Clube da Velha Guarda No primeiro põe no rolete Do Brasileirão A gente falava sobre Categorias de base Nesse final de semana Sub-15 Sub-17 Sub-20 Do Botafogo Jogaram Vamos ver como é que foi Como é que foram os jogos Do Pantera Nesse final de semana As equipes de base do Botafogo Voltaram a jogar pelo Campeonato Paulista Nesse final de semana A equipe Sub-15 A Sub-17 Jogaram no CT Manuel Leão Enquanto que a equipe Sub-20 Foi até Novo Horizontino Enfrentar a equipe da casa O Sub-15 Venceu por 1 a 0 O Sertãozinho Gol de Leonardo No segundo tempo De cabeça Com resultado A equipe Sub-15 do Pantera Se mantém na liderança Do grupo 3 Agora com 23 pontos E volta a jogar No próximo final de semana Diante do comercial A equipe Sub-17 Do Botafogo Também venceu O Toro dos Canaviais Mas por 3 a 0 O primeiro gol da partida Foi realizado por Wesley Daí a comemoração Do jogador botafoguense O segundo gol do Pantera Ainda no primeiro tempo De Renan Recebeu na entrada da área Cortou o marcador E bateu de perna direita Botafogo 2 a 0 Já o terceiro gol No segundo tempo Pela cobrança Do Meia Lex 3 a 0 A equipe chega Aos 23 pontos E fica na vice-liderança Do grupo 3 Só atrás do comercial Adversário do próximo sábado Lá no estádio Palma Travasco Já a equipe Sub-20 Foi até a cidade De Novo Horizonte E perdeu a sua segunda partida Pelo campeonato Paulista da categoria Mesmo com o jogador a menos Já que Kaique Foi expulso aos 20 minutos Pantera saiu na frente Com um belo gol Do volante Baratela Aos 32 minutos De fora da área Em belo chute De perna esquerda Está aí o jogador Baratela Comemorando o primeiro gol Do Botafogo Lá no estádio Jorge Ismael de Biates A equipe do Novo Horizontino Reagiu no segundo tempo Logo aos 5 minutos Ítalo Em uma bonita gobrança de falta Empatou a partida Dois minutos depois Falha da zaga Botafoguense Bola cumprida O zagueiro deixou para o goleiro O ataque do Novo Horizontino Aproveitou E Alex Aos 7 minutos Colocava a equipe da casa Na frente do marcador O terceiro gol do Novo Horizontino Saiu aos 18 minutos Bela cobrança de falta A bola no travessão E no rebote O jogador Wesley Aos 18 minutos 3 a 1 Para o Novo Horizontino Lembrando Botafogo jogava Com o jogador a menos Caique foi expulso ainda No primeiro tempo Botafogo ensaiou Uma reação Aos 22 minutos Michel fez jogada Pelo setor esquerdo Entregou para Vitor Que entrou no segundo tempo E com muita categoria Tocou por cima do goleiro 3 a 2 Para o Novo Horizontino Com o resultado Botafogo fica na terceira colocação Com 9 pontos ganhos A equipe volta a jogar No próximo sábado Diante do São Carlos Fora de casa Quem comenta a derrota É o técnico Alexandre Ferreira A gente perdeu um jogador Com praticamente 20 minutos De partida Acaba se colocando Em uma situação difícil Mesmo assim Eu acho que a equipe Mostrou um bom desenvolvimento Na primeira etapa Mesmo com um jogador a menos Desde os 20 minutos A gente conseguiu Sair na frente No placar Conseguimos Reestabelecer a marcação Conseguimos trabalhar E colocar algumas situações Até de contra-ataque No segundo tempo A gente fez Fizemos duas substituições A gente tinha até O equilíbrio da partida Porém a gente acabou Sendo surpreendido Em dois gols Na qual eu coloco Que dentro do futebol De alto nível Não pode acontecer É o que a gente Pensa em realizar É o que a gente Sempre bate com Os atletas Porque o futebol Tem que ser de alto nível Tem que se jogar Para ganhar E acabando Sendo castigado Eu penso também Que não foi uma tarde Feliz para a arbitragem Pois foram jogadas Visíveis Na qual a gente Acabou sendo prejudicado Acho que no fim de tudo A gente acaba Não saindo satisfeito Claro Pelo resultado Mas porém Pela dedicação Que os meninos tiveram Em campo Pela luta que tiveram O tempo todo correndo O tempo todo Com disposição E sempre procurando Estar atrás do empate Até mesmo virar a partida Porque essa é a nossa característica Agora é se preparar Para tentar buscar Reabilitação Diante do São Carlos Novamente fora de casa Sem dúvida É o momento agora De a gente esfriar a cabeça É o momento agora De colocar os pés no chão Volto a dizer Durante as partidas A gente sempre teve Na verdade Uma boa média Até independente Dessas duas derrotas Agora final É o momento agora De botar o pé no chão Tem a semana toda Pela frente A semana longa Para a gente poder trabalhar E fazer uma boa partida Contra São Carlos Obrigado então Ao técnico Alexandre Ferreira Da equipe Sub-20 Do Botafogo Do estádio Jorge Ismael de Biasi Na cidade de Novo Horizonte É tudo Para a TV Botafogo Repórter Rogério Morotti Bons resultados Do Sub-15 Sub-17 Vitória sobre o Sertãozinho Uma pena a derrota Do Sub-20 Contra o Novo Horizonte Mas o time permanece Na zona de classificação Está focado Tem muito bons jogadores Nessa equipe de juniores Do Fogão Nós vamos para um rápido intervalo Na sequência Voltamos com informações E com a matéria Com a reportagem Do Botafogo Acabe E o projeto de intercâmbio Do Tricolor Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Na Brandani Motopeças E Náutica Você encontra Todos os acessórios Para sua moto E para você motociclista Além de toda a linha Em pneus, capacetes, capas e luvas A Brandani É a única concessionária Amarra de motores De popa autorizada De Ribeirão Preto E ainda Na linha Náutica Trabalha com barcos Leveforte em alumínio Vem até a loja Na rua José Bonifácio E conheça a troca Rápida e grátis Acesse nosso site E confira todos Os nossos produtos Brandani Motopeças E Náutica O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades E presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas Brinquedos Brinquedos e produtos Eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Motique Dirceu Pantera Shop A loja oficial Do torcedor Botafoguense Acesse www.panterashop.com.br E encontre Toda a linha De produtos Do fogão Tem para os pequenos Torcedores Para as mulheres Roupas fitness E casual E para você Torcedor Camisas oficiais E comemorativas Que irão vesti-lo Dentro e fora Dos gramados Conheça Nossa loja virtual E fique na moda Do fogão Aceita-se cartões De débito E crédito Acesse www.panterashop.com.br Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta Com a TV Botafogo Aqui no canal 26 NET Cidade Programa de estreia Um programa Muito especial Sendo feito aqui Diretamente Da sala de imprensa Do estádio Santa Cruz Eu quero convidar você A assistir agora Uma reportagem Muito especial Você vai conhecer Como funciona O Botafogo Academy Que é o projeto De intercâmbio De jogadores Do mundo todo Do Botafogo Futebol Clube Que acontece no CT Manuel Leão Mais uma reportagem Do repórter Rogério Morotti Celeiro dos principais Craques do futebol mundial O Brasil é visto Por muitos Como uma escola Onde se aprende A arte Que encanta o mundo Se aproveitando Desta fatia Do mercado O projeto Botafogo Academy Desenvolvido No CT Manuel Leão Recebem jovens De todas De todas as partes Do mundo Hoje Delegações Do Cazaquistão E da China Participam Integralmente Do projeto E também recebe Grupos De outros países Para períodos Curtos de treinamentos De acordo Com o responsável Pelo Academy Além dos recursos Financeiros Que o projeto Viabiliza O clube A internacionalização Do Botafogo É outro ponto Importante Faz parte De uma estratégia Eu acho Que do Botafogo E dessa nova diretoria Que tem uma visão Muito ampliada De Através de um programa De intercâmbio Que hoje E não é hoje Já faz algum tempo Ele se tornou Uma referência Em termos de Excelência Internacionalizar A marca do bota Então através Do Botafogo Através do programa De intercâmbio Você tem aí A exportação De serviços Você tem aí Ele propicia Amistosos Jogos amistosos Do Botafogo Do profissional Jogos amistosos Da base Torneios internacionais A gente exportar Os nossos profissionais Isso vai de técnico Envolvendo toda a cadeia Produtiva do futebol Toda a cadeia De profissionais Que o Botafogo Possui hoje No quadro De funcionários Até exportar O serviço Que é trazer gente Do mundo inteiro Aqui E que vai ficar Atrelado A marca do Botafogo A de eterno Os intercambiários Ficam alojados No CT Manuel Leão Em quartos Para dois atletas cada Com internet E TV a cabo O CT possui ainda Escola Para que os alunos Aprendam português Além é claro De enfermaria Vestiários Academia Refeitório Rouparia E cinco campos Para treinamentos O técnico responsável Pela delegação Da China Explica o trabalho Desenvolvido Dentro do projeto Esse projeto Hoje Ele é de uma iniciativa Privada Então ou seja É uma empresa Particular da China Que paga Para ter os atletas Delas treinando aqui No Brasil No Botafogo Academy Essa equipe da China Tem uma equipe profissional Na China Disputando hoje A segunda divisão Do campeonato chinês Então o intuito É que Da formação Desses atletas Alimente o profissional Deles no futuro Então ou seja Aqui está sendo A categoria de base deles Do trabalho realizado No CT Manuel Leão Vários jogadores Já saíram Para defender As seleções de bases Da China Cazaquistão Camarões Haiti E Benin Mostrando realmente A evolução dos atletas Após pisarem Em solo Ribeirão pretano Eu acho que O técnico Eu melhorei Mas o principal O que eu melhorei Não é técnico Não é físico É conhecimento De futebol Tático De futebol Espírito Como joga Consciência De futebol Eu acho Isso Mais importante Do futebol Em maio passado Três atletas Foram convocados Para defender A seleção Sub-17 Do Cazaquistão Na disputa Da Copa do Presidente Em Astana Capital do País Asiático Os demais Intercambiários Disputaram o torneio Pelo Botafogo Ao final da competição Mais sete meninos Cazaques Foram agregados A seleção Do seu país De treinamento Em treinamento Os meninos Do projeto Botafogo Academy Sonham em se tornar Grandes estrelas Do futebol mundial Belíssima reportagem Do Rogério Morotti Que acabou de ser exibida Aqui na TV Botafogo O Rogério Bariza O vice-presidente Do Botafogo Também está por dentro Do Botafogo Academy É um dos presidentes Do Botafogo Social Que é um instituto Muito importante Que toma conta Do Botafogo Academy O Rogério O que esse projeto Hoje traz De benfeitorias Para o Botafogo Futebol Clube São vários aspectos Que nós temos que olhar Primeiro Leva o nome Do Botafogo Para fora do país Hoje nós temos Meninos Da China Cazaquistão Certo? Já tivemos Do Benin E do Haiti Certo? Agora Nesse mês de julho Estamos recebendo Meninos do México A Austrália E está para fechar o contrato Acho que da Colômbia Se não me engano Então isso É Botafogo Botafogo está indo Para esses países Depois Os meninos Levam as camisas Do Botafogo O nome Do Botafogo Está sendo vinculado No mundo Já teve matéria Sobre isso Certo? E além disso Traz a compensação Financeira Certo? Os meninos Que vêm para cá Passam aqui Alguns anos Certo? Nós temos um projeto Até de três anos Trazem um retorno financeiro Que acaba Ajudando muito O clube A manter Aquela estrutura Do CT Certo? A manter As contas Em dia Do Botafogo Tem hora que Isso é muito importante Para a gente Poder honrar Com os nossos Comprogressos Certo? E Por exemplo A gente acaba Abrindo muitas portas Também Nós tivemos Em Brasília Aproximadamente Dois meses Eu e Henrique Dias Conversamos Lá no Ministério Dos Esportes Tivemos contato Com os ministros Certo? Que não só O ministro Aldo Mas dentro Do ministério Nós temos Outros ministros Pessoal Do Itamaraty Que cuida Dessa parte De Intercâmbio De alguns países Através do projeto ABC Que é um projeto Que o governo Brasileiro Paga Para Meninos De países Mais pobres Virem ao Brasil No caso Benin O Haiti Que já estiveram aqui Certo? E vem também Com esses contatos Nós temos Algumas facilidades Nós temos Projetos incentivados E que acabam Nos ajudando Nesse aspecto Também Então É muito positivo O Botafogo Academy É muito positivo Tudo que envolve Isso daí Além de troca De experiências Também De culturas Hoje A categoria de base Do Botafogo Está inserida No CT Junto Com esses meninos De outros países Com chineses E tal É bem interessante Muito importante Para a história Do Botafogo É verdade Doni No futebol da Europa Você que jogou Muito tempo Existem projetos De intercâmbio Também Os países Vão até a Europa Você tem alguma Informação A respeito disso? Não Que eu saiba Não tem Nesse formato Eu nunca vi Pelo menos Na Itália e Inglaterra Eu nunca vi É bem legal Como o Rogério Falou Para o Botafogo É muito importante Em todos os Fatores Que ele falou Pelo nome Pela parte Financeira A parte interessante Que o Rogério Comentou É desses meninos Estar convivendo Os jogadores Do Botafogo Com eles Porque de repente Já quebra Um pouco Aquele contato Com estrangeiro De repente Se futuramente Esse jogador Da categoria de base Vira um profissional E acaba Indo para a Europa Então ajuda Em vários fatores E é bem interessante Na Europa Sinceramente Eu não me lembro De ter visto Esse tipo De 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 projeto De projeto Obrigado De projeto Não tem Não tem mesmo Apesar do Brasil Hoje Estar em uma posição Ruim No ranking Da FIFA 22º O futebol brasileiro Acho que sempre Vai ser visto Como o melhor Futebol do mundo Você acha Que esse Projeto de intercâmbio Tem muito a ver Com isso Rogério Pelo futebol brasileiro E por causa disso Eles acabam Conhecendo o Botafogo É um projeto Até pioneiro No futebol brasileiro É Querendo ou não O futebol brasileiro Onde o Penta é campeão Então O Brasil Hoje Ocupando uma posição Mais A pior posição Da história dele Desde que foi criada Essa classificação Isso não interfere É um negócio momentâneo Certo Os jogadores Vêm para cá Esses meninos Vêm pelo interesse Brasil é Brasil O Brasil é Brasil Aprende o futebol É a mesma coisa Se você falar No futebol americano São os americanos Então não tem Brasil Você quer aprender futebol Aprender a ginga Aprender as coisas Eu acredito Que tem que vir para o Brasil Apesar de Nós não temos Talvez uma organização Tão boa Quanto na Europa Mas Brasil é Brasil O futebol Você falou em futebol americano Eu já queria De imediato Falar sobre o futebol americano Nós estamos recebendo aqui Na TV Botafogo Nesse programa de estreia No canal Net Cidade O Elias Silva Que é o presidente Do Botafogo Challengers Ontem levantou a taça De vice-campeão estadual Elias, boa noite É um prazer recebê-lo Queria que você falasse A respeito dessa Dessa conquista O vice-campeonato Apesar das chances Terem sido maiores Esse ano De conquistar o título Mas não deu, né Elias? Boa noite Rafael Boa noite aos convidados Boa noite botafoguense É uma honra Estar aqui nesse primeiro programa Essa iniciativa é fantástica Acredito que O clube tem que mostrar Mesmo aí O trabalho sério E duro Que é feito Nos bastidores Que o torcedor Precisa ficar sabendo disso E sim Ontem a gente jogou Contra o Corinthians O atual Tricampeão paulista Bicampeão brasileiro Três anos invicto E perdemos o jogo Não era o resultado esperado Mas o trabalho Foi feito durante o ano Focando nessa final E acredito que foi bem realizado A gente inicia o brasileiro Semana que vem E vamos Vamos em busca do título também A gente está sempre Para brigar pelo título O Rogério Bariza Vice-presidente do Botafogo Essa parceria com o Botafogo Challenger Só trouxe frutos Por enquanto Acho que a relação Com o torcedor Tem aumentado A cada jogo A cada final de semana Positivo Não, perfeito O Elias Que está à frente do Challenger Do Botafogo Challenger Grande companheiro E trouxe também Levou o nome do Botafogo Também Para as outras esferas Sem ser do futebol Certo Eu acho importante O Botafogo Além do futebol Vem fazendo também A sua parte No ciclismo No futebol feminino E eu acho que Essa O Botafogo Precisa parar De ser só um time De futebol Ser um clube Um clube De futebol Mas também Com outros esportes Inseridos Nós temos agora Uma Olimpíada Vindo aqui para o Brasil Quem sabe O Botafogo Pode ter um atleta Nessa próxima Olimpíada No Brasil Existem grandes possibilidades Principalmente no ciclismo Nós temos aí Grandes atletas Já de seleção Que pelo esporte Pelas Olimpíadas Serem no Brasil Todas as modalidades Têm a vaga garantida Isso facilita bastante Principalmente Para o ciclismo De pista Com o Gideoni Monteiro E com o Thiago Nardim Também Que são ciclistas Do Botafogo Futebol Clube Nós temos imagens Elias Para mostrar para o torcedor Botafoguense Muito legais Inclusive Da entrega do troféu De vice-campeão Ontem lá em Leme Na final contra o Corinthians O Botafogo perdeu Por 17 a 0 Foram dois touchdowns E um field goal É isso? Isso, exatamente Estou aprendendo Futebol americano Estou aprendendo Aliás como toda Torcida botafoguense O touchdown é 7 pontos O field goal é 3 pontos O objetivo do ataque É fazer o touchdown Mas quando ele não consegue Ele acaba chutando Futebol de gol Valendo menos Foi um jogo muito bom Pelo nosso time Se superou Devido a qualidade Do time adversário Mas jogamos O máximo que podíamos E detalhes O futebol americano É muito detalhe Precisa dos 11 E aí um que falha Às vezes quebra o bloco Então A gente sabe Filmamos o jogo A gente vai sentar Para estudar o time O que aconteceu E vamos corrigir esses erros Para que no torneio Tente dar o que é o nacional Que a gente joga Sejamos campeões Pelo menos Deixa eu falar só Eu queria A evolução do time Sim, com certeza O ano passado Na final Exatamente O placar Reflete isso A gente sempre teve Placares Até 41 a 6 44 a 6 41 a 25 E 35 a 14 Foram os 3 placares O ano passado Esse ano 17 a 0 Primeiro confronto do ano A gente vai enfrentar eles Na fase classificatória Brasileira E a evolução Dos meninos Assim O empenho A dedicação A gente treina De quarta-feira Aqui no campo de base Das 11 a 1 Da manhã Sábado, domingo À tarde Faça chuva Faça sol Tem a meteora A gente está treinando E esse empenho Essa dedicação Também com várias parcerias Academia Fisioterapia Está evoluindo o elenco A gente vai evoluir mais Tem muito a evoluir É o segundo ano De campeonato paulista Segunda final Segundo vice-campeonato A gente esperava o título Mas enfim A gente vai em busca Do torneio Tachidal E no paulista No ano que vem A gente vai entrar Para ganhar novamente Vamos ver as imagens Legais Da entrega Do troféu de vice-campeão Lá em Leme Uma imagem que foi feita ontem Pela nossa reportagem Na final do campeonato paulista De futebol americano Vamos ver Para mim foi com muito orgulho Estar entregando este troféu Para vocês Parabéns Tudo bem Tudo bem Entrega aqui na mão do Chico Foi um jogão Mas que não se preocupou Esperando toda a temporada Que vocês se lembram Foi sensacional Parabéns Parabéns Obrigado Parabéns Aqui ó Chocou do gol Aê Chocou do gol Legal Essas imagens aí ontem Lá em Leme Na final do campeonato paulista De futebol americano E o Elias está aqui Ele que estava ali Emocionado Nessas imagens Está mostrando aqui O troféu de vice-campeão paulista Não é Elias Importante É muito importante Para a nossa história É um time novo ainda Estamos em 3 anos Jogando na full pad Que é o que a gente fala Da modalidade de capacete Ombreira E é mais um título importante O ano passado O vice-campeonato Foi também um título importante E a gente está em busca Do campeão A gente merece O grupo se empenhando muito Comissão técnica Jogadores Enfim Todo o trabalho da diretoria A gente merece o campeonato Mas ficamos muito felizes Em conquistar esse vice E lógico O nome do Botafogo Como o Bariza disse Numa outra oportunidade É um esporte que cresce É o quarto esporte coletivo Mais praticado no Brasil Então é um esporte Muito grande E está crescendo Há 3 anos aí Nesse E já com esse patamar Então a gente está representando O Botafogo Com muito orgulho As cores aí Tricolor Ô Doni Você gosta de futebol americano? Já jogou? Já assistiu o jogo? Ou prefere não misturar? Não é que eu não gosto Eu já tentei assistir várias vezes Não entendo nada Dá para ser um recível Alto Faz bem Enquete Enfim O jogo é simples Até dando um resumo Bem rápido Para o torcedor do Botafoguense O jogo consiste em Ataque e defesa 11 para cada lado O ataque ele tem Que chegar no final do campo Com a bola dominada Podendo avançar Com o passe para frente Ou com ela Debaixo do braço Correndo Isso é o básico A defesa tem que impedir Colocando o cara Com a posse de bola No chão Ele tem Aí detalhe um pouco mais O ataque ele tem 4 chances Para avançar 10 jardas Se conseguir mais 4 E assim por diante Esse é o resumão E tem umas regras aí Que protegem Apesar de ser um esporte De contato Parecer violento Não é Não pode puxar a grade Não pode puxar o colarinha Não pode dar rasteiro Não pode dar soco Tem uma série de regras Que protegem os jogadores Por já ser um esporte De contato E o treino Ele é feito Muito intensamente Para que evite lesões Dificilmente acontece lesão É Então é isso O esporte Ele tem muita intensidade E acaba Parecendo que é violento Mas não é não O problema é o horário Do treino É Exatamente E de sábado Domingo Das duas Às seis São cinco horas Debaixo de uma lua Quatro horas Debaixo de uma lua Muito O sol De beirão Não 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 Mas é legal Né Elias Que nenhum jogador Hoje do futebol americano Tem salário Eles jogam Praticam o esporte Por amor Exatamente Exatamente E trabalham durante o dia Por isso que os treinos São nesses horários Exatamente Às vezes a gente até tem Um pouco de dificuldade De fazer alguma ação Assim Que a gente até quer fazer Mas não tem como Por causa que o pessoal Estuda Trabalha E isso é uma realidade Do esporte É um esporte amador Apesar de a gente trabalhar Com muito profissionalismo Ele ainda é a categoria amadora Né E eu acho que vai ser Por um bom tempo ainda Aos poucos vai se profissionalizando E Mas eu acredito que é saudável Para o esporte Passar por esse Por esse estágio Né De aprendizado A gente tem muito evoluindo Em diferença Um americano Vem O Corinthians tem Americanos Quando o americano Entra em campo É Destoa muito Assim Da realidade nossa Mas a gente está No caminho certo Elias Nós estamos chegando Ao final do nosso programa Da TV Botafogo Programa de estreia Queria te agradecer Pela presença aqui E boa sorte Nesse campeonato brasileiro Que começa sábado Obrigado Rafael Obrigado aí Botafoguense Pela Pela torcida A gente teve uma torcida Muito legal ontem em Leme E enfim Esse título aí Eu posso considerar Como título Vem Para nós Botafogo Com muito orgulho Obrigado pela oportunidade De estar aqui Nesse primeiro programa Legal Elias Muito obrigado A você também Doni Muito obrigado Pela presença Você que tem muitos compromissos Você deu o seu tempo Para a TV Botafogo Obrigado Que volte mais vezes E que tenha sucesso Na sequência da sua carreira Seja dentro de campo Ou fora dele Ajudando o Botafogo Claro Obrigado Eu que agradeço A vocês Ao torcedor Estou muito feliz Estou participando Pelo primeiro programa Espero estar voltando Futuramente Com outros assuntos Parabéns Para o Elias Para a turma toda Acho que merece Três anos Um tempo curto De trabalho Alcançando Uma coisa muito grande Que é chegar Numa final E estar disputando Já com os melhores Muito obrigado Agradeço a todos Valeu Doni Ivan Baitela Obrigado pela presença Seja sempre bem vindo aqui Que você suba o Botafogo Pelo amor de Deus Você suba esse time Torceira Botafoguense Está lá no Facebook Lá cornetando Dando as suas opiniões Você é o homem Você é o cara Eu que agradeço A expectativa é mesmo Espero que O sucesso do programa Caminho em paralelo Com a série D Também E nós atingissem O objetivo final nosso Que é o acesso Nós vamos brigar muito por isso E estamos trabalhando para isso Agradeço aí Boa sorte na sequência Valeu Obrigado Rogério Marisa Obrigado Nós temos aí Trinta segundos Para o senhor Gostaria de agradecer A presença de todos E parabenizar Todo o departamento De comunicação e marketing Na pessoa do Carlos Filipini Que está aqui presente Com a gente É um prazer Vamos trabalhar Se Deus quiser E nós voltamos Na próxima semana Segunda-feira Das 20h às 21h Aqui no canal 26 Neto Cidade Com a TV Botafogo Torcedor Fique conosco Acesse nossas redes sociais E participe É muito importante A sua presença A sua audiência Compartilhe com os amigos Voltamos na segunda-feira Uma boa noite E até a próxima Botafogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira alta Veja o dia Com a TV Botafogo